Bem pessoal, a gente estava ali no vídeo número 49 e agora a gente vai para o número, não é? 50! Vamos ali para o vídeo número 50, não é? Beleza? Tudo massa? E daí a gente vai aqui no projeto Eu, Meu Livro e Professor, continuamos ali na discussão do salário de benefício, não é? Logo no iniciozinho do capítulo, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, não é? Logo ali no iniciozinho do capítulo, deixa eu sair aqui, tem uma informação que é bastante interessante e importante, que é o seguinte, a gente fala ali, não é? Que é o valor básico utilizado para o cálculo, enfim, mas tem exceção, não é? Aquela apresentação que a gente fez no vídeo 49, tem as exceções aqui, olha, exceto, então na verdade o salário de benefício será utilizado para o cálculo de todos os benefícios, não é? Exceto, exceto quais aí no livro a gente coloca aqui, ó, salário família, pensão por morte, salário maternidade, aqui a gente faz justamente a transcrição daquilo que está no decreto, mas a rigor, também o auxílio reclusão, lá adiante a gente fala sobre isso. Então vamos lá? Bora já responder uma questão? Então, o valor dos benefícios de prestação continuados pagos pela Previdência, inclusive o salário maternidade, será calculado com base no salário de benefício, falso, claro que é falso, porque o salário maternidade não utiliza o salário de benefício para encontrarmos o seu valor, beleza? Beleza? Esse foi o nosso vídeo, não é? Número 50, cacete! Já temos 50 vídeos gravados, pequenos vídeos ali, né? 2 minutos, 3 minutos, 8 minutos, que seja, e assim a gente vai dando uma passada, um assunto geral, não é? E aí você que tem um livro, vai lá e faz a leitura do livro, faz todas as questões que se encontram ali no final dos capítulos, e um abraço, vai se dar bem na hora da prova. Beleza, galera? Forte abraço a todos, a gente se vê no nosso próximo vídeo.